Fala galera, aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, estamos aqui com o Diablo Immortal, vou trazer aqui para vocês uma gameplay de uma classe que eu curti bastante e queria trazer aqui para vocês, eu acompanhei uma gameplay de um canal gringo desde o início, ele jogando com essa classe que é a classe do Arcanista, eu acompanhei toda a evolução, todo o progresso do cara e o quanto essa classe é uma classe que desenvolve muito. Depois eu posso trazer também a classe do Monge que eu também acompanhei, o meu jogo particularmente eu estava jogando apenas com o Bárbaro e joguei com o Cruzado também e eu me apaixonei por essa classe aqui do Arcanista. Eu vou estar jogando com vocês hoje aqui no canal para estar mostrando um pouquinho vocês também estreando essa classe que eu vi, caraca o bug, que eu joguei, aliás que eu acompanhei e queria trazer aqui no canal, a gente está criando então aqui um Arcanista nosso aqui, vamos colocar o nome, para a gente estar criando o nosso Arcanista com o nosso nome, eu escolhi um novo servidor, não quis criar no mesmo servidor que eu estava jogando com o meu Bárbaro porque lá já tinha três personagens e criei um novo aqui para quem sabe ele estar trazendo novas gameplays aqui para vocês com novas classes no jogo. Eu quero mostrar para vocês alguns pontos, principalmente iniciais, é uma classe que não é todos que jogam, pelo fato de ser uma classe que você precisa ter uma adaptação, é uma classe que você realmente precisa, principalmente nas batalhas contra chefes, inimigos realmente mais difíceis, você precisa realmente ter uma adaptação bacana, saber de fato mais para quem já é fã de Diablo, mas ela é uma classe que conforme você progride, você desbloqueia skills, habilidades, mano é uma classe linda, cara, a classe de Arcanista eu me apaixonei por essa classe e vamos lá, vamos acompanhar o inicio do jogo, né? Aquele inicio padrão, a gente ainda está totalmente sem equipamento, totalmente sem nenhuma skill, ao contrário, a gente vai começar a pegar as nossas skills de habilidade a partir de agora e eu quero mostrar do zero aqui para vocês, então não sei se eu vou continuar a jogar, de repente eu continuo jogando e mais para frente eu trago já como vai ficar o meu Arcanista e como eu comecei agora aqui com vocês, ele está ali apenas com habilidade inicial, perceba-se que é um mago, tá? O Arcanista nada mais é do que um mago e jogar Diablo, cara, com mago não é simples, mano, é um jogo que os inimigos vêm para cima, sistema de câmeras, então você precisa realmente de uma adaptação bem bacana, tá? É um personagem que eu acho que ele só perde em velocidade de movimento para o Monge, tá? Acho que só o Monge, que é um personagem também de dano físico, que é mais rápido que ele, eu quero jogar com o Monge aqui também para mostrar a vocês, mas ele tem uma agilidade muito boa, porém ele não é um personagem, digamos que, muito bom para corpo a corpo, por isso muitas pessoas, às vezes não conseguem se adaptar a jogar com o Arcanista, pelo fato de a gente estar tendo sempre que procurar um espaço para atacar, senão a gente vai sofrer bastante dano, tá? Mas as skills de habilidade, habilidades que funcionam como passivas até, são incríveis, cara, são incríveis, ela faz com que de fato os inimigos se afastem de você, ó, conseguimos uma nova habilidade ali, essa eu acho que já é uma habilidade que funciona desse jeito, quando você está muito próximo e você utiliza, ela afasta os inimigos, ela dá dano e joga os inimigos para longe, então são skills que te ajudam, principalmente quando você está próximo, que além de causar dano, ela vai afastar possíveis hordas de inimigos de você, caso você não esteja com a distância segura o suficiente para utilizar o ataque comum, tá? E você pode estar utilizando, você pode tanto estar ali usando ela para estar apertando normal, quanto você pode estar segurando para ver o tamanho da área que ela vai atingir, beleza? Subimos o level ali e vamos prosseguindo aqui, deixa eu dar uma olhadinha ao redor, tem alguns baús que ficam espalhados, né? E eu queria estar pegando aqui com vocês, tem muito tempo que eu não jogo o Diablo Immortal, eu parei com o meu bárbaro perto do level, se não me engano, level 60, se não me engano, eu cheguei o joguinho muito Diablo Immortal, tá? Apesar de não trazer conteúdo, mas trouxe vídeos de análise, e a... opa, calma aí, chefão. Ó, vamos lá, vamos falar desse chefão aqui primeiro jogando com essa classe, mas na hora que é uma classe, que ela acaba dificultando um pouco, mas como ele é um personagem lento, fica bom para a gente, ó. A gente consegue atacar de longe, manter uma distância segura, ó, e até mesmo ali os inimigos que eles mandam ali, a gente consegue ir de boa e vai tirando dano nele. Isso é o que acontece, ele percebe que a gente está longe, e ele vai nos marcar como um possível alvo para nos atacar. Ó, a gente sai de perto, beleza, e fica ali com um raio de ação bom para atacar. Então, tem certos chefes que é muito bom para estar jogando com o arcanista. Lógico que a galera que chega aqui, desce-lhe a mão com o cruzado, ou com o bárbaro aqui, que é muito mais comum, a galera curte muito mais. Mas, cara, quem é fã de personagens de mago, de magia, dessas skills, cara, o arcanista é uma classe linda. E eu vejo poucas pessoas falar, pegamos uma nova habilidade, ó, classe elétrica, tá? Ela provavelmente, ela deve ser uma habilidade de raio, deve não é, né? Porque eu acompanhei, ela é uma habilidade de raio em dano em área, né? Vamos ali, nosso primeiro equipamento ali, causa 9 de dano, vamos lá. A gente pegou o nosso primeiro ali, poder ali, com 9 de dano, já dá um maior. Vamos equipar a nossa nova habilidade, que é a habilidade elétrica, nova habilidade elétrica ranking 1. Lembrando que as habilidades, para subir as habilidades, a gente vai precisar de encontrar itens. E vocês sabem como é que funciona, até falei sobre o P2 no jogo aqui, eu não vou falar sobre isso, porque a gente consegue jogar muito free to play, né? Muito grátis, antes de chegar essa parte de compras, dá para evoluir bastante, tá? E vamos lá, cara, ó, o arcanista que eu vi do player, mano, o cara já estava no level 63, se eu não me engano, ele estava travado em uma parte lá e estava rushando para conseguir itens e materiais, sabe que estava incrível o personagem dele, mano? É assim, a gente tem que aprender a jogar, não só jogar, tá? Mas também saber a hora de rushar, de pegar materiais e também de dar um mexido no personagem, tá? Ir lá, dar uma olhada, colocar os materiais devidos, os equipamentos melhores e estar dando uma aumentada no poder do personagem ali, porque às vezes não adianta o level em si, mas você tem que saber dosar bem o poder do seu personagem com os equipamentos, com tudo mais. Então você tem que saber a hora de rushar, de ir para as missões para estar pegando materiais, para estar melhorando o personagem. Então vamos lá, galera, olha os disparos, cara, do cajado do personagem, de como é que ele melhora com um item que nós pegamos, né? Agora a gente vai mudar de cajado, vamos pegar um com dano de 36. Cara, o que eu tinha era 9, mano, 9. Vamos aumentar muito o dano, velho, muito. Muito o dano desse cajado. Já liberamos 3 habilidades, tá? Cara, são habilidades insanas. Essa elétrica, ela dá um raio, ó. Ali são as habilidades normais, a gente consegue se esquivar. Ali é aquela que eu falei que ela esquiva, ela é meio que passiva, né? Ela ajuda a manter a distância, causando dano. A elétrica, ela é um dano em massa, né? Nem um dano em área, porque é toda a área, tá? E ali tem o nosso ataque padrão, que ele também está mais veloz, com o cajado maior que nós pegamos. Beleza, subimos para o level 4. E a gente consegue aumentar a velocidade de disparo, como esse cajado também ficou maior. Nós pegamos também já os HPs, tá? A gente não tinha no começo e o mini mapa foi liberado, tá? Já no jogo. Então, já está praticamente completo, né? O jogo praticamente fica completo em questões de layout logo no início do jogo, tá? Algumas habilidades. Lembrando que a gente vai ter muito mais habilidades do que slots. E a gente vai saber quais habilidades ter que colocar. A gente vai ter tudo isso que a gente precisa também se adequar ao jogo, tá? Mas, cara, no inicinho do jogo eu já estou apaixonado nessa classe, mano. Olha que classe incrível. Ele lança uma bola de fogo. Ela causa um dano imenso, Rav, mano. É um dano incrível. Vou usar ela, tentar usar ela ali para mostrar o dano a vocês, ó. Olha o dano que ela causa. Além de causar um dano em área também, a maioria das habilidades que causam dano em área, ela tira um dano realmente excessivamente alto e ela também afasta os inimigos. Então, quase todas as habilidades que eu estou aqui no início, ela tem esse... Caraca, mano. Calma que eu estou sofrendo muito dano. Deixa eu encher o gap aqui. Ela tem esse meio que poder de... Afastando os inimigos. Então, são habilidades que ajudam, né? Principalmente na classe do seu personagem, tá? Assim como o meu bárbaro tem aquela geratória dele mentirosa. Nossa, sou apaixonado. Aqui tem essas habilidades que dão esse dano aqui. Porque eu resolvi trazer essa gameplay para vocês, cara. Assim, porque, como eu falei com vocês, eu vejo poucas pessoas jogando e falando do Arcanista, tá? E é uma classe que ela é, sim, você precisa de uma adaptaçãozinha. No começo, você acaba sofrendo para se adaptar, entender que você precisa jogar à distância e saber usar as habilidades e sair fora, né? Se esquivar, manter a distância. Mas depois que você consegue entender o mecanismo dessa classe, ela é uma classe que te possibilita, cara, inúmeras coisas, dano realmente absurdo, com habilidades, além de visualmente, muito bonitas, tá? Habilidades que vão tirar muito dano, né? E você vai conseguir também progredir bem rápido. Porque é um personagem que, além de causar muito dano, é um personagem ágil, tá? É um dos mais ágeis, uma das classes mais ágeis aqui. Nós temos, vamos lá, vamos agora olhar aqui, alguns equipamentos, ó. 14, vamos equipar. A gente não tem nenhum, tá? Vamos equipar também aqui, ó. 120, vamos lá. O cajado que a gente trocou, a gente tava sem nada, então não tem o que comparar. A gente só equipou, tá? Vamos ali, agora a gente tem ali uns bichinhos ali, ó. Vamos ali, olha o dano que dá. Então assim, são habilidades que realmente complementam, né? Cada classe, as suas habilidades complementam, principalmente nas fraquezas, tá? Igual no caso do arcanista. Vamos ali, ó. Ah, aquele ali, mano, é uma habilidade, como se fosse uma extra, né? Um ultimate ali, que ela dá um dano máximo, olha só a quantidade de dano que a gente dá nos inimigos. Olha como que sai a magia do cajado do nosso personagem, mano. Você é louco, velho. É loucura isso aqui, mano. Então assim, de início, eu acabei de criar essa classe, iniciei aqui, tô curtindo muito, mano. Muito. Mesmo que eu inicie aqui com vocês, eu tô curtindo muito e eu curto muito a evolução, principalmente em um jogo e Diablo, ele possibilita isso, tá? Independente, como eu já falei com vocês, se tem uma humanização ou não. ele vai possibilitando e você vê a evolução. Eu tô aqui ainda na fase inicial e o meu personagem já evoluiu bastante, tanto em equipamentos, quanto em habilidades e realmente você sente essa evolução e é um personagem que eu tô curtindo muito. Eu curti muito ver o player jogar. Agora eu tô curtindo muito jogar. É um desafio pra mim, eu costumo jogar sempre com classes, esse estilo de jogos assim, guerreiro, mago, né? E agora é mago no guerreiro, o cruzado, e agora jogando com o mago, praticamente, que é o arcanista. É um desafio porque tem chefes como esse aqui, mano. Eu tenho certeza que esse chefe vai me causar dificuldade, porque, ó, ele vai mandar capangas, ele vai criar ilusões dele mesmo e a gente tendo um personagem que é magia, a gente tem que acertar ele pra matar ele, né? Vai ficar meio complicado. Vamos tentar desvencilhar aqui, usar as habilidades que a gente tem pra se aproximar dele. Se fosse um bárbaro, seria nesse caso aqui um pouco mais fácil que era só bater em todo mundo e se aproximar dele. Como a gente também precisa de manter um pouco de distância, pois a nossa defesa não é tão alta, aí complica. Mas a gente se livrou bem, agora é só ele, beleza. Só ele, é só usar as habilidades, ó. Marquei, mandei, nossa, aquela bola de fogo tira muito dano, né? Ó, mesmo os outros chegando ali, a gente tá com, por enquanto, não tá tomando muito dano e tá tirando muito dano dele. É um chefe também inicialmente fácil no início e também é um mago, né, cara? Não utiliza magias, tá? Mas essa habilidade de raio nossa aqui, ó, como eu falei, matei os dois do lado só com um raio, tá? E matei o outro com habilidade, com as outras duas habilidades e o meu ataque principal, agora é que pegar o que ficou por aqui, a gente cumpriu isso. Então vocês estão percebendo que é uma classe adaptativa, você tem que se adaptar um pouco com ela. Se você já conhece já de outra, dos outros jogos do Diablo, beleza. Se você não conhece, tem que se adaptar. Mas a progressão dessa classe, ela é uma progressão incrível. A gente dá uma progressão muito bacana, te dá uma ideia muito boa de criar um bom personagem, tanto visualmente quanto a gameplay. É algo lindo, cara. É algo lindo de se ver, de se jogar. É algo realmente bem bacana. E por isso que eu quis jogar aqui com vocês, dependendo do feedback de vocês, a gente traz mais vídeos dessa classe aqui, a gente mostrando da nossa evolução, né? Agora a gente vai ali, a missão era para vir aqui no vendedor já poder reciclar equipamentos, mas eu não fiz isso, só cumpri a missão. Depois eu vou selecionar os equipamentos que eu quero realmente reciclar e vir com calma para reciclar. Aqui ele está cumprindo a missão normalmente, tá? E ali, ali um pouco da história do jogo. A história do jogo é bem bacana, aliás. E assim, eu vou dar até uma dica para vocês, né? Eu acho que isso é uma dica que todo mundo já deu, mas inicialmente, galera, avancem na história, tá? Desbloqueiem o máximo dos outros recursos possíveis, depois vocês pensam em cumprir ou algo assim, mas inicialmente é muito recomendável que vocês façam isso. Ali as habilidades, como citei para vocês, vai liberar mais um slot para a gente, mas eu já tenho ali, se não me engano, quatro habilidades, tá? Ainda tem outra para desbloquear. Aqui a gente só pode trocar a habilidade, por enquanto não apareceu a parte de upar ainda, tá? São habilidades todas voltadas ali, são os nossos equipamentos, ó, 39, vamos equipar para o, troquei o 36 para o 39, ó, é os dois cajados que nós temos, tá? Ó, a gente já aumenta o nosso poder, por isso que eu falei que a gente tem que ir dando uma olhada, ó, o cajado longo e o cajado normal, ali uma túnica, o 360, vou trocar para ele de 390, já aumentei mais 10 de defesa, ó, uma, troquei aquela katana ali também, ó, beleza, nisso a gente aumentou, ó, essa cota de batalha também troquei para o ano 220, para o ano 420, e pronto, aquela calça ali a gente só tem ela, Então eu acho que não tem muito mais, o nosso personagem já aumentou o poder e aumentou também a defesa, então são coisas que a gente tem que estar sempre olhando e sempre vendo também mais para frente as missões, umas morras, o que for, para que a gente possa estar pegando equipamentos melhores, porque Diablo funciona dessa forma, é jogar, tá, a ideia do jogo é jogar e aí sim você consegue liberar nos equipamentos que for, e os outros modos, entre outras coisas mais, tá, mas voltando para a classe, acho que vocês perceberam aí que é uma classe, cara, linda de se jogar, uma classe muito gostosa de se jogar, uma classe que eu vi poucas pessoas se aventurar, né, a jogar, eu vou jogar com essa classe, eu vou evoluir mais com essa classe, assim como eu joguei com o Bárbaro, porque eu me apaixonei nessa classe vendo o player que eu falei jogar e quero também ter essa sensação e possa ser que eu traga aqui para vocês, é lógico que cada classe ela não tem desvantagem para a outra, aquilo que a gente fala é questão de gosto e adaptação em algumas classes, tá, as mais padrões são o cruzado e o Bárbaro que é bem mais simples para quem nunca jogou, mas as outras classes é questão de se adaptar e entender, beleza galera, espero que vocês tenham curtido, vou estar encerrando por aqui, obrigado, um abraço, fui galera.